Olá amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois de Santos 1 Corinthians 0, uma nova derrota do Timão, a quinta seguida no Campeonato Paulista, em 6 jogos apenas 3 pontos, única vitória no início do Campeonato, em Itaquera City a vitória contra o Guarani. O Corinthians deu uma enganada em vocês, enganou aqui também o comentarista, olha o novo Corinthians com o mano, os novos reforços chegando, nada não, tudo ao contrário, 5 jogos depois dessa vitória contra o Guarani e uma partida pior do que a outra. E nessa noite, como é incrível o futebol, o Corinthians ainda no finalzinho do jogo tentou buscar um empate, que seria heróico, seria um presente, poderia ser comemorado como uma vitória, mas porque o Santos tirou o pé, porque no primeiro tempo o Santos teve a chance de fazer 2, 3 a 0 no Corinthians, no segundo tempo também teve outras oportunidades, mas enfim, o Santos teve uma queda de produção ofensiva e o Corinthians na raça, na camisa, tentou buscar algo que parecia impossível, e foi pelo menos esse jogo, ao menos um empate, um pontinho precioso nessa miserável campanha corintiana, em 18 pontos disputados, até aqui apenas 3 conquistados, o que coloca o Corinthians numa rota no rumo do rebaixamento do Campeonato Paulista. Um pouquinho antes do gol, estava na transmissão da Rádio Bande News FM, um pouquinho antes do gol eu falava dessa bola aérea defensiva do Corinthians, que é terrível desde o ano passado, desde 1910, o Gil era muito criticado, o Gil que hoje é zagueiro do Santos, e os zagueiros corintianos eram criticados, porque a bola alçada na área era um pavor, o Cássio sofreu, mas como sofreu o grande Cássio, o gigante Cássio, mas o Gil saiu, Lucas Veríssimo não está aí, Corinthians com o zagueiro novo, Félix Torres, com o Caetano, que agora é o companheiro dele, com o Hugo, com o Romero, que estava no lance, o Corinthians não consegue afastar essa bola, e foi assim, aos 22 minutos, cruzamento do Otério, que fez um bom jogo, bola parada do Otério, incrível, teve uma capacidade para colocar a bola na cabeça dos companheiros, e foi assim, um cruzamento, o João Schmidt subiu sozinho, entre o Félix Torres e o Romero, testou forte, o Cássio não pôde nada fazer, se bem que ainda até discute se o Cássio não poderia também ter feito algo no lance melhor, ter saído, enfim, o Cássio não passa pela melhor fase da carreira, vamos concordar com isso, foi altercida corintiana, contaminado também por esse futebol ruim do Timão, eu sou repetitivo toda hora, o Corinthians não sabe atacar, não sabe defender, não sabe criar, a potencialidade de cada um dos jogadores, estou falando do individual também, não consegue se mostrar, porque o conjunto é desconjuntado, então individualmente os jogadores também não conseguem aparecer, Cássio mal, inseguro, os dois laterais não atacam e não defendem, perdem o tempo da bola, o Hugo foi pavoroso, os zagueiros corintianos muito mal, essa dupla ainda não está legal, nem sei se estará, Félix Torres e o Caetano sempre mal posicionados, vide nessa bola rédea do gol do Santos, meio campo não combate, meio campo não cria, o meio campo não tem o tempo da jogada, as decisões são erradas, a bola curta é longa, a bola aérea é rasteira e tudo vice-versa, a bola não chega com qualidade, não chegou hoje para o Pedro Raul, o Romero invertido foi jogar lá na direita, não desenvolveu bem, o Wesley quando está no banco, todo mundo pede para que ele seja o titular, quando ele entra em campo ele não consegue demonstrar uma boa performance, e as alterações no segundo tempo deram um gás, porque os jogadores entraram, pelo menos mostraram um pouco de gana, primeiro o Mosquito, Yuri, depois Rojas, depois o garoto Rian, o Fausto, o Corinthians deu uma pressão no segundo tempo, que coisa incrível o futebol, o Corinthians poderia ter tentado um empate, teve duas bolas que o João Paulo conseguiu salvar o Santos nos minutos finais, o Corinthians poderia ter saído com um empate, que seria um sabor de vitória, mas muito por causa do Santos também, que deu mole, o Santos recuou, tentou administrar o resultado, no primeiro tempo o Santos fez 1x0, mas criou umas 5 possibilidades, 5x6 de fazer 2x3, o Corinthians se safou de uma agulhada, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, quase empatou o jogo no final, nos últimos minutos do segundo tempo na Vila Belmiro, o Santos vai caminhando para a classificação, e o Corinthians precisa, eu acho que seria interessante, olhar para o Santos para ver o que o Santos fez, o que o Santos revolucionou, mudou a chavinha, o Santos conseguiu, são 18 pontos disputados, o Santos tem 5 vitórias, o que o Santos fez, que o Corinthians não realizou, para que o Santos tenha uma campanha segura, esteja tranquilo, com a cabeça boa, com o peito estufado, para se classificar para as quartas de final, e o que faltou para esse Corinthians, seria legal o Rubão, diretor de futebol, e até o presidente Augusto Mello, passarem alguns dias em Santos, na cidade de Santos, a linda Santos, para tentar entender o que o Santos fez, e que coloca o Santos numa situação confortável hoje, e o que o Corinthians deixou de realizar, para colocar o Corinthians numa situação extremamente delicada, correndo um risco incrível, tão claro, de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Bom, o novo técnico vai chegar, o Mano é passado, deixou uma herança maldita, o Kozlowski não fez nada de diferente, jogadores estão com medo, estão sem moral, não estão com a cabeça boa, e os pés não respondem, no caso do Cássio as mãos não respondem, e o próximo técnico vai ter muito trabalho, porque o tempo é curtíssimo, para tentar fazer algo diferente, salvar o Corinthians da degola, e ainda tentar matematicamente colocar o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. Não sei, hein? Não sei se a farra acabou, hein? O Corinthians hoje é motivo de chacota, foi a torcida corintiana. Uma boa noite, tá? Por educação só. Até mais. Tchau.